Olá pessoal, tudo bem? Mais um tutorial. Hoje eu quero estar demonstrando para vocês um arranjo com poucas flores, um arranjo fácil de montar. Eu vou estar utilizando só lisiantos e no decorrer do vídeo eu vou estar explicando o passo a passo para vocês. Mas antes de iniciar o arranjo, o tutorial de hoje, eu quero falar com vocês um pouco sobre o meu curso online, cursodearranjosflorais.net. Aqui aproximadamente um mês e meio nós lançamos, o curso está bem elaborado, temos já alguns alunos e também quero falar o porquê você deve adquirir o meu curso, cursodearranjosflorais.net. Você que é uma arte floral, você que me acompanha aí no YouTube. O curso pessoal, ele foi elaborado com arranjos diversos. Por esse motivo, eu quero trazer para vocês aqui o porquê você deve adquirir. São vários estilos de arranjos. Arranjos meus convidados, arranjos clássicos, arranjos piramidais, arranjos de corredor de igreja, jarrões de frente, jarrões, jarrão mega arranjo para mesa de bolo, arranjo assimétrico e buquê de noivas variados, com acabamentos diferenciados no cabo, fita de cetim e outros acabamentos. Buquê caixa de uva no suporte floral. O curso tem bastante aulas, 20 aulas e vários arranjos, vários modelos para atingir o público em geral, quer seja quem goste do clássico, quer seja quem goste do moderno, do assimétrico. E por esse motivo, eu estou aqui mais uma vez apresentando para você o curso de arranjofloral.net. Meu curso online. Talvez você deve estar receioso, talvez você já tenha visitado lá a plataforma. Você que entrar nesse momento vai estar lá o suporte, vai tirar todas as suas dúvidas. O termo, a forma de pagamento é pelo Hotmart, uma plataforma segura de internet, uma plataforma segura. Você pode estar pagando no cartão de crédito, parcelando em 12 vezes, ou no boleto. Você que ama arte floral, ou até mesmo você que já é florista, nós que somos floristas, nós sabemos que sempre nós estamos aprendendo. Um aprende com o outro. Eu confesso, no decorrer desses 23 anos que eu tenho de profissão, eu sempre aprendo. Eu trabalho com alguém, eu absorvo algo de bom que essa pessoa tem. Sempre alguma coisa você aprende com o outro florista, por mais que você seja profissional, por mais que você esteja na área há alguns anos, algum tempo, mas você tem que estar sempre pronto a aprender. Talvez você já é florista há algum tempo, mas para você adquirir o curso, você vai estar aprendendo, você vai extrair algo de bom. Algo que vai servir para você, nessa jornada, nessa caminhada profissional. É um investimento. É um investimento para a sua profissão. É um investimento para o resto da sua vida. Você está ali adquirindo o curso, você vai estar pagando, mas você está fazendo automaticamente um investimento para a sua profissão. Essa profissão tão linda e maravilhosa que é a profissão de florista. decorador. Se você for trabalhar como florista, o salário de florista é um salário razoável. A diária é uma diária boa. Eu falo porque eu trabalhei muito tempo de freelance. Chegou uma época da minha vida que eu não trabalhava todo dia. Trabalhava quinta, sexta e sábado. Só. Só trabalhava três dias por semana. O restante da semana eu ficava em casa. Então, é um investimento. Por esse motivo, eu estou mais uma vez aqui apresentando para vocês curso de arranjos florais.net. É o tutorial de hoje. Olha, eu vou estar usando essa tulipinha. Um arranjo de mesa, de convidados. E aí você pode estar utilizando para várias finalidades. Olha. Quero estar usando essa donzelinha também. Você nota que aqui ela já tem um acabamento para você espetar ela no floral. Então, ó. Eu lembro que em outro tutorial meu, o pessoal que me acompanha, perguntou, Carlinhos, como que você faz para amarrar a donzela no floral? Então, a donzela, ela já tem aquela parte aqui de baixo, onde o vidro vai estar um pouco mais cruz, assim, para você poder espetar ela no floral. Olha. Então, pessoal. Então, pessoal. Olha, o floral também eu encaixei aqui. Eu não usei pratinho. Eu, particularmente, não gosto de usar pratinho quando é vidro. Porque eu acho que forçando um pouco o floral, ele fica mais firme. Agora, se você quiser usar um pratinho também, não é errado, não. Desde que o pratinho encaixe certinho na boca. Porque se você faz um prato muito largo, o prato pode ficar escarregadio. O arranjo pode acontecer de cair. E eu faço assim, forço para ficar firme. Depois do arranjo pronto, eu tiro, tiro a tulipa, põe no pratinho, água e transporto para o local. Aqui, eu estou dando a demonstração para vocês, ok? Vamos lá. Isso aí, pessoal. Eu vou fazer a primeira volta do arranjo. Como os teoristas costumam dizer, a saia do arranjo. E antes de mais nada, esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, nos ajudar na divulgação do nosso trabalho, do meu trabalho. Se você não é inscrito ainda no meu canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, para você estar sempre, sempre quando estiver postando vídeo, você possa estar, está vendo aí, e nos ajudando no, para que a gente possa estar dando continuidade nesse trabalho, que já, acho que uns, quase três anos já, que eu tenho, feito, já tenho um canal aqui no YouTube, procurando compartilhar conhecimento também. A outra coisa que eu ia falar para vocês, pessoal, se você não sente segurança para fazer natulipinha, se o pessoal não sente segurança, eu até te entendo, porque vidro, se você não tomar cuidado, pode colocar ele se cair, quebrar, você pode pôr um balde de ponta cabeça, e fazer o arranjo, ou uma latinha de tinta, ou algum recipiente que você tiver aí, é o pessoal, que é assim mesmo, eu, quantas vezes eu vou fazer freelancing, para decoradores, chega lá, tem uma coisa para a gente poder fazer o arranjo, uma latinha de tinta, e tal, você improvise, vai ir montar o arranjo, não adianta querer enfeitar, é, eu procuro trazer para vocês, as coisas como elas acontecem, no dia a dia, naturalmente, como realmente são. Fazendo a volta, para esconder a esponja, para não aparecer, estou usando murta, murta, esse arranjo, um maço de murta, um arranjinho desse aqui, a murta, ela rende bastante, você vai conseguir fazer, entre quatro e cinco arranjos, dependendo do que o maço de murta vier, porque as vezes, tem maço que vem mais cheio, as vezes tem maço que vem menos, então tem maço que vem menos, tem maço que vem um pouco mais cheio, então dá, fazer aí uns, quatro, a cinco arranjos. Um cuidado que você deve tomar, não fazer muito alto, para não esconder a tulipinha, porque aí também não, não teria necessidade, de estar utilizando a tulipinha, então, tem que tomar toda, toda a precaução, para você não fazer, porque na verdade, o glisianos eu vou pôr só aqui, vou fazer um anel, glisianos, aqui para cima, eu não vou fazer, porque senão, não vai aparecer a tulipinha, e o propósito do arranjo, é aparecer o arranjo, as flores, mas também a peça que eu estou usando, entendeu? Também vai aparecer a peça. pessoal, estou finalizando a parte da folhagem, agora eu vou, para esse arranjo também, vou estar aí utilizando, quatro maços, quatro tubete, quatro buquezinhos, um, dois, três, quatro, dois buquezinhos branco, um buquezinho cor-de-rosa, e um buquezinho grêmio. Amém. vocês vão ver pessoal um arranjo pequeno com quatro buquizinhos vai ficar bem cheio a fazer um abraço um o A folhagem Eu estou usando a murta Mas aí fica o critério de cada um Vocês podem estar utilizando o pitosporo Ou a Lardênia Enfim Roscos Vai pessoal Talvez você Que vai fazer um evento Uma festa aí E talvez não tenha Capital Para fazer algo Sofisticado Está aí a dica Uma ronde só com lisiantim Quatro Tubetes de lisiantos Um pouco de folhagem O floral não é meio Um terço Você pode pegar um tijolinho de floral E cortar em três Porque se eu fosse fazer com meio O floral ia ficar muito grande Ia ficar desproporcional a peça Então eu peguei o floral E dividi ele em três pedaços Para fazer esse tipo de arranjo Finalizado o arranjo Aqui eu não coloquei lisiantos Se eu procurei só pôr aqui em volta Não se querendo ser repetitivo Mas é só para Se eu começasse o arranjo aqui Mais arredondado E esconder a tulipinha Então ia ser Tenderia ficar legal Agora Finalizado o arranjo Quatro tubetes O lisiantos está bonito Fechou bem Ficou bem Bem legal Você pode estar fazendo colorido assim Ou só de uma cor Aí vai Vai ser o critério Agora pessoal Um pouquinho de água na tulipa Para não Não sustentação Eu vou tirar a donzela Ovela palito Espetar ela no floral E Aqui como eu já tinha finalizado pessoal simples porém bonito pra você tá fazendo mais uma vez não se esqueça não se esqueça de deixar aí a sua curtida seu like compartilhar nos ajudando fortalecer o meu canal e outra curso de arranjos historais.net pensou em aprender quer investir em uma profissão curso de arranjos historais.net tenho certeza que se você adquirir o curso o meu curso online você vai aprender você vai ser um florista profissional tá aí o arranjo obrigado pelo carinho de todos vocês já são inscritos no meu canal que me acompanha já no decorrer desses anos agradeço pelo carinho de todos vocês essa semana eu não consegui fazer um aula ao vivo não foi possível mas se Deus quiser quarta-feira que vem nós estaremos fazendo um aula ao vivo grande abraço falou pessoal e até a próxima